Entenda o caso do plágio da música, explica esse rolê da dupla Luque e Matheus Vem entender essa vergonha gente, gira a vinheta aí A outra maneta, bom, eu sou o Guilherme Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando os últimos vídeos aí A gente está batendo uns likes, uns comentários, as visualizações muito boas Vocês estão abraçando muito o nosso canal Então bora continuar, deixa o dedo no like aí Vamos bater dois mil likes rapaziada nesse vídeo E comenta também aí o que você achou sobre este plágio E também se inscreva aqui no canal, a gente quer chegar a 150 mil inscritos Por favor, me ajude E também siga a gente lá no Instagram se quiser saber um pouco mais da nossa vida É isso aí Bom galera, vocês sabem que a dupla Luque e Matheus lançou a música Explica Esse Rolê um ano atrás E essa música já é sucesso nacional Todo mundo que é do meio já escutou essa música, pelo amor de Deus Tanto é que todos os escritórios foram atrás do Luque e Matheus Foi o work show Eu não vou falar os nomes dos escritórios aqui Porque sem exceção, todos os escritórios do Brasil foram atrás dos meninos É, foi um fenômeno assim de 2018 e nossa aposta pra 2019 também Então galera, Luque e Matheus vocês sabem Além de intérpretes, eles são compositores Todas as músicas até o momento que eles lançaram, né Depois de Explica Esse Rolê, antes eu não acompanhei muito Todas tem assinatura dos meninos Ou com os dois com o parceiro Ou só do Luca, ou só do Matheus, etc E a música Explica Esse Rolê é a composição dos meninos Luca, Castro e Matheus Martino Matheus com o Rafael Soares, turma Esse vídeo inclusive já bateu mais de 20 milhões de visualizações Mais de 98 mil likes Foi uma das revelações de 2018 Então confere um trecho aí da música Explica Esse Rolê Acho que você já sabe, mas escuta o trecho aí Foi tão sucesso nacional que atravessou o país Chegou no Nordeste E aí aconteceu que teve um Luca e Matheus lá do Nordeste Só que aí eles mudaram o quê? Eles colocaram Luca e Walker Gente, que vergonha Essa vergonha no débito e no crédito, minha gente Acho que eles pagaram no boleto dessa vez Não, acho que o nome foi coincidência, né O Luca e... Aí eles falaram, não, a gente já tá com esse nome, né Bem diferenciado Vamos fazer o quê? A gente pega o sucesso dos caras A gente grava aqui na moralzinha Vai fazer sucesso no Nordeste Porque os caras são lá do outro lado do país, então Acho que eles pensam que assim O Nordeste é outro país, né Não vai chegar lá no Sudeste, né Não vai chegar lá em São Paulo, no Paraná É, tipo, os meninos nem vão saber Que a música deles a gente tá gravando como se fosse nossa Tipo, 2019, ilusão total, né, velho Então, galera, a situação foi o seguinte A dupla Luca e o Wilker Eles lançaram A mesma música Oficial Produziram a música Lançaram como clipe oficial Música nova da dupla Luca e o Wilker Com o nome Rolê apenas, né Inclusive, é extremo Rolê A gente já se vê em muitos outros projetos Em algumas outras músicas É fruto do trabalho do Explique Esse rolê de Luque Matheus Mas até aí, tudo bem Porque não tá copiando a música E etc, não é verdade? E o Luque Matheus não patentearam a palavra rolê Exatamente Mas a tendência veio deles A gente não pode deixar aqui de falar os fatos, não é mesmo? Então, eles mudaram a música pra rolê Como, meu, mudou pra rolê Beleza, a música é nova Mas não, rapaz A melodia é igual A letra é igual A interpretação dos artistas são iguais Então, gente Pra não deixar mentir Ó, a gente vai falar logo Que eles já pagaram tudo Eles bloquearam os comentários Porque a vergonha foi muito grande, gente Que papelão Como um empresário Se coloca nessa situação De bancar uma coisa Que é uma cópia É um plágio Gastaram dinheiro, hein Gente, não dá Rasgaram o dinheiro Olha esse vídeo Olha esse vídeo Que a gente é rápido A gente faz os downloads do negócio Olha isso Depois do vídeo A gente vai colocar A parte que os meninos Ficaram indignados Revoltados Então, antes de tudo Olha o trecho aí do vídeo Do Lucas e Wilker Fala, galera Que a gente é essa Ó, Gabriel, que a gente é essa Busca nova chegando Você é sucesso Jorou, papai Mais uma vez assim, ó Mas o pai dela quer saber Por quê Passada, nada Chega no rolê Com o cabelo despedido E o batom borrado Como é que ela explica E o batom borrado Como é que ela explica Tô levando ela pro mau caminho Oh, ela que tá Enquanto isso Mas ela quer saber Por quê Essa danada Chega no rolê Com o cabelo despedido Bom, galera Vocês viram aí Meu E o pior de tudo É o que o Thales Lessa Tá no vídeo Cantando a música Olha, você me desculpa Senhor Thales Lessa Mas eu sei que o senhor sabe Que a música era de Luke Matheus Não é possível Você é uma pessoa do meio A pessoa respeitada do meio Não é possível Que depois de um ano Você não sabe Que existe essa música De outra dupla Gente Não tem como defender O que que Thales Lessa Tá fazendo nesse vídeo Não Ele tá cantando lá Como se fosse Não Gente Cada vez que a gente mexe É demais Às vezes O Thales Lessa Foi enganado Foi meio que Forçado a cantar Ali com os meninos Enfim Essa parte a gente Não tem como falar Agora, rapaziada Vocês vão ver A revolta de Luke Matheus Que é válido, rapaz É válido Escuta aí um trecho Salve, galera Confesso que eu tô até tremendo aqui Que é uma notícia muito ruim Que eu tenho pra vocês É o seguinte Tem uma dupla Que chama Luca e Wilker Quer dizer Eu nem sei se é dupla Nem sei o que é isso São uns loucos Que tão na internet É o médico farmacêutico Aí, enfim É o seguinte Os caras tão postando Na internet O lançamento da nova música deles Rolê E aí eu fui ouvir E aí explica esse rolê Galera Eu queria pedir pra toda a nossa família A galera que acompanha Que tá pela gente Que torce pela gente Sabe o tanto que a gente se esforça Sem empresário Pra se manter em relevância Trabalhar A gente faz tudo na raça Tá ligado? Eu tô até tremendo de raiva aqui E ter que passar já pela galera Copiando o nosso trampo A gente ainda tem que aguentar Porque não tem o que fazer Agora, plágio Plágio é crime E tem que ser cumprido E tem que ser punido do jeito certo Eu tô até nervoso Vocês desculpam, galera Mas é isso aí Eu quero passar o recado Deixar bem nítido Que é isso que tá acontecendo Esses caras tão lançando Só pra vocês terem ideia A composição da Explique Esse rolê é minha Do Rafael Soares E do Mateuzinho Certo? Então é o seguinte, cara Para com essa palhaçada Com essa falcatrua Entendeu? Tão uma vergonha na tua cara Beleza? Essa parada de copiar Tem que acabar isso aí É um desabafo mesmo Porque eu não aguento mais Passar por isso E ver a galera Meus amigos A galera que se esforça de verdade E trabalha de verdade Passando por isso E às vezes a galera Que copia Tem mais dinheiro Do que você Que faz a coisa na raça E acontece isso Com a gente direto Então é o seguinte, cara Isso aí tem que ser punido mesmo Dessa vez Isso não vai ficar assim Entendeu? Galera, queria pedir desculpa Para vocês A nossa missão É levar alegria Até vocês Mas Para a gente Vocês fazem parte De tudo isso E eu acho Que a gente tem que Trocar essa ideia Para que isso comece a mudar De alguma forma Salve família Ó Eu estou aqui Para falar de uma coisa Que aconteceu aí Que deixou a gente Muito chateado É Uma dupla chamada Luca e o Inter Sei lá Se é assim que fala Não sei também Se é dupla Não sei se eles cantam O que que é Só sei que os caras Estão de patifaria São os comédia Do caralho E lançaram uma música Chamada Rolê E a música Exatamente É Explique Esse Rolê Que é uma comparação nossa Não tem nada a ver Com esses caras Nunca vimos esses caras Sem autorização Ninguém veio falar com a gente O cara simplesmente Gravou e lançou um clipe Então assim É Isso mostra como Esse mercado é sujo Como ninguém Está nem aí com ninguém Ninguém respeita o trampo De ninguém Simplesmente o cara Foi lá e gravou Depois eu vou mostrar Um videozinho aí Para vocês Flagrar Os caras até Fez divulgação da música Uma música que a gente Lançou faz um ano Então é o seguinte Mano Vocês são uns comédia Vocês não merecem nada Vocês não merecem nada de bom Na boa mesmo Vocês são uns plágio Uns plagiador do caralho Vai tomar no cu E também o Na Willan Que é o proprietário Da top Da editora da música Que é a Top Show Music Se pronunciou também Revoltado Porque é algo que acontece No mercado De copiar trecho de música Copiar tema de música Tema de música A gente vê muito isso Compositor pequeno Que é artista grande Artista Barra compositor rouba Que a gente não tem como falar aqui Porque vai ser processado Mas dá vontade de falar Mas enfim Tudo isso Compositor grande Que rouba ideia de Compositor pequeno É muita coisa Então galera Esse é um fator Que a gente está colocando Esse ponto para vocês aqui Que é uma deficiência Do meio sertanejo Mas dessa forma Ficou muito escrachado Alguns caras Alguns compositores Alguns produtores Os caras conseguem Às vezes Copiou o tema Copiou o assunto O trecho da composição Consegue ali Levar Não ficar muito escrachado Às vezes fica Gente Infelizmente Isso é uma coisa Que tem muito no meio Sertanejo Para quem pensa Que é só coisa bonita As luzes As gírias do sertanejo Não gente Tem a parte feia Suja Fedida Do sertanejo Tem compositor Querendo puxar tapete Do outro Falando mal Do compositor Para outro Para artista É uma tristeza Não dá para chamar Ninguém de amigo Assim Porque a gente sabe Que as pessoas São muito traiçoeiras Quando envolve dinheiro Quando envolve sucesso A sujeira É muito grande Gente Então A gente coloca aqui No nosso canal Essas coisas Para parar Para acabar com isso Porque a união Faz a força Do mesmo jeito Que se fosse Luca e Matheus Uma situação contrária A gente estaria falando Do mesmo jeito Lógico Então é isso galera Já deixa o dedo no like Ajuda o crescimento do canal Vocês estão Pegando a causa do canal Vocês sabem Que a gente sempre se esforça Para trazer vídeos semanais Para vocês Então deixa o dedo no like Comenta aí O que você achou E espera que essa semana Rapaz Tem muito vídeo bom Tem mesmo Tem top 20 Composições Tem estreia de quadro novo Quadro novo Fica atento aí E tem mais novidades Aguarde E tamo junto E você gente Vocês preferem Luke e Matheus Ou Luke e Walker Wilker Wilker E aí O que você prefere É nóis Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho